A CIDADE NO BRASIL Nas frentes fluirão amores em mãos e fés Os cantos se ouviram com orgulho, o grito liberto de seus pensadores Mentes fluentes sentirão ilusões, sonhos e dores pelos cantos se ouviram Mentes fluentes sentirão ilusões, sonhos e dores pelos cantos se ouviram União em tempo sagrado, em cantos e valores vertentes Encontrando o mundo lembrado em lindas poesias cheias de emoções Consola a realidade, não o tom da inspiração A todos que tomam a verdade Nas batidas de um coração Trajetória de desejos Toda na sempre linda Versos livres, os gritos, a arquitetura Nas letras com sabedoria Mentes fluentes sentirão ilusões, sonhos e dores pelos cantos se ouviram Mentes fluentes Mentes fluentes sentirão ilusões, sonhos e dores pelos cantos se ouviram União em tempo sagrado, em cantos e valores vertentes Encontrando o mundo lembrado em lindas poesias cheias de emoções Mentes fluentes sentirão ilusões, sonhos e dores pelos cantos se ouviram